Fala galerinha do youtube, muito boa tarde, aqui quem fala... Eita, tem transporte? Aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Skyrim E agora a gente vai fazer a missão aqui, deixa eu ver que missão é essa Abelha Fale com Maven Espinho Negro Vamos começar a fazer as missões da guilda dos ladrões Esse é um dos signos que a Lady Mara está desprezada com sua constante inebriação Ah, ela está tentando... Na verdade ela está tentando orar e converter né Tentando converter o povo Essa aqui ó, a gente falei né Que é a do canto de ladrões né Erit, você nunca se diz para mim Você sempre se diz para mim Muito bem, Talon Ele diz que você não vai assistir outro assinante Ele diz que você possui um tipo de aptitude para sua linha de trabalho Quite frankly, eu acho isso difícil de acreditar É isso difícil de acreditar Eu não tenho a confiança em ninguém Eu não tenho a confiança em ninguém Tudo que eu tenho a importância É a causa e a effect Mas se o trabalho é feito E se o trabalho é feito E se o trabalho é feito Não há nada Eu espero não Isso é um trabalho importante Eu tenho um concurso Eu tenho um concurso chamado Honning Bremudio Que eu quero fazer Eu também quero saber Como eles conseguem Conseguir o lugar Para o lugar Para o lugar Segundo Mãe de Mãe de Whiterun e procurando Malus Marcius. Ele vai te dar em todos os dentes. A família Blackbriar sempre foi alivada com a Bíblia. A conexão com a Bíblia e dentro do Skyrim faz para um grande grande grande. Eu darei dizer que a Bíblia tem uma vida de sua família muito para minha família como para sua própria família. Não, não é a Bíblia. Um dia que vem em casa de Sabion. Um dia que vem em casa de meu lado há alguns anos. Não é um dia que eu não me deixo de deixar Sabion que ele se aproximou. Em apenas alguns anos, ele está tomando aquele bão. Eu não posso imaginar onde ele foi o bão, para levar ele para o mercado tão rápido. Exatamente. Com Sabion em prisão, o seu medo será torcedor. Então eu swoop in e coloco o lugar. Não há mais competição. A Golden Glow Estate Job. Sávion poderia usar essa interrupção para sua vantagem, e coloque uma maior parte maior. Claro, nada é feito sem a minha... Ninguém faz problemas para mim e eu venho a visitar a Thieves Guild. Me faz mal. Você faz bem para lembrar isso a próxima vez que você faça uma observação estúpida. Nossa, o negócio aqui ficou intenso. Vou fazer logo esse daqui. E depois tem muitas missões micelâneas e secundárias para fazer. Fale com o Mark, mandou falar com ele. Encontrar, fale, fale, tudo isso aqui é lá. E vou aproveitar e tem uma aqui também. Leve a pedra em comum para a Vex na Guilda dos Assassinos. Estar aquí? Est让 você whatever é? Mais uma chance a duplica. Parece que fosse tudo isso. Agora isso aqui é melhor, são os mortos. Nórdica. Será que estou aqui para roubar, né? Beleza, mas não era para entrar aqui. Não, não era para vir aqui não. Fiz errado, é isso mesmo? É lá embaixo, pô. Falei, eu tenho que descer, pô. Agora sim. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver se ela vai abrir a casa dela, que é o rito dela. Acho que também não estou conseguindo entrar. Vai, vai. Esqueci por onde entra. Ah, certo, entrou aqui. Aqui, ó. É a troca dos ratos, pô. Esqueci. Pô, e o pior é que aqui é o lugar mais longe para entrar. Vamos lá. Passei direto. 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 Aí vamos para cá. Passei direto. Foi bem. É o diabo quebrado mesmo. Tô perdido. Estou muito tempo sem vir aqui. Você pode chegar lá e começar a fazer um nome para nós novamente. Fazer que eles nos feverem como eles fizeram há muito tempo. E enquanto você está lá, faça um pouco de cois no lado. Não é um problema ruim, hein? Ok? Mas se você estiver arrumado, não me culpem. Aí... Você é uma merda de fichado, hein? Não é assim... Ah, as pedras que eu estou, são 24. Você vai ver 5. Então, desde que as pedras se tornaram, nós tivemos o melhor de tudo. A única forma que este lugar nunca irá voltar aos dias de glória. O Flagon foi uma cidade... Se nós pudemos fazer um nome para nós mesmos, melhor de tudo, nós tínhamos o suficiente para que possamos viver no lapo de luxo novamente. O Flagon. O Flagon. Tudo bem. Ok, então é tudo bem. Aqui o que você precisa fazer. Agora com uma boa notícia eu acredito? Como você vai quebrar? Beleza a trabalho e se volteia à vivo. É tudo que cria e é só para nós. É tudo que existem. Ah, o que é bem? Essa é a entrada e a saída que eu queria, que é mais perto. Ah, é aqui que sai, ó. Por aqui é mais perto, eu saio direto nele. Hum, eu vou voltar por fora, tá. Agora eu posso entrar pela guia dos ladrões também. Beleza, agora a gente tem a missão aqui que é... Faça alterações no livro enquanto eu estava, isso aqui vai ser bom. Lembrando que eu tenho que fazer mais uma vez a invocação do Hierak, né? Eu durvi, Hierak, moleque. Se o dragão vai liberá-lo. Ah, o invocação do Hierak. Ah, morte, morte. Ah,cht! Então veja um тебе. Não persönlich amava. Tendั่m a Lastra da pésida coragem dentro de sua mente. Então, a vida que resulta em que uma alma é imprezentada, é morta. Rasgar a alma Se o Tum corta a carne e tira a alma Comandando a vontade dos caídos Bom E o que é outro mesmo? Submeter a vontade Esse aqui é para se meter o dragão Quando aparecer um dragão Vou tentar controlá-lo Para ver se vai dar certo Já foi Vamos embora Ou está quase indo Já foi Se eu salvar aqui Não sei se vai dar ruim E não Tem um editor com meio kit ainda Aqui Aumenta a chance de furto Pronto Agora eu posso roubar o cara de envio 90% Pare com o Marcos Marcos Magela Uma árvore bonita Grande árvore Distrito de vento A chamada de Gildergring Ela é considerada sagrada Para adoradores de Kinnareff Não precisa edificar essa árvore Não Distrito do vento De Wighterman Compaque Mas aí eu agia Saber Quando utilizado Alguma coisa Que eu não vi Sim Achei 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 O que é que eu posso fazer para você? O que é que eu posso fazer? 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 O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? 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 Só que ninguém viu, vamos lá. Vamos devolver a urna. Devolver logo essa urna. E fazer as outras missões. Tenho que fazer a missão de matança. Pior que eu tinha que ter ido ao dos assassinos primeiro. Mas tá bom. Eu tenho que terminar a missão do... 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 Eu tenho que terminar a missão. Tá bom, calma que depois eu volto Há alguns anos atrás, a Gild, quando as coisas pararam, não foi muito longa Por fazer esses trabalhos extra E graças a Maven Blackbrier Se nós ganhamos A única forma que nós conseguimos esse trabalho especial É por fazer os pequenos em aquelas cidades Tá, deixa eu terminar a remissão daqui Depois eu volto pro de ladrão, depois que eu conseguir de ladrão eu vou pra... O objetivo de ladrão é que dentro aqui, se não me engano, tem dois baús escondidos Que eu vou aprender como é que faz, pra achar E além disso Ele tem um local específico Pra pegar os itens novos, inclusive a roupa Mas eu vou fazer pra vocês também E agora a gente vai... O que que tem aqui? Encontro evidências Mas... Tá, vamos lá em Marquard também, tem um pouco que a gente não vai lá Tem alguma coisa aqui em White também não? Falar com um amigo E outra de Marquard aqui ó E aí 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 I'm what you call a soldier of fortune, you know of her? I remember her, her stance, the way she walked, a trained warrior in my life, I had a room here, I talked to the innkeeper about her. You change your mind, seek me out here. Watch your back friend, better yet, pay me to do it for you. This is the Silverblood Inn. If I can't get you something, I'm sure my wife will bel- Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Of course, but I can't just hand that over. Privacy after all. Well, you seem like the Honest Sword. Here you are. Ah, yes. Rent it. Best we all forget about her. Bad luck to talk about the dead in Markarth. Degain the beggar got himself kicked out of the Temple of Dibella. Caused quite the ruckus. Let's go. Let me feel the support of her. That's it. Here we go. O que é que tem aqui? Ouro Prata de cerâmica Batatas assadas O que é que eu estou procurando? Capção Diário de marca deve ser esse daqui Aí Deu? É o diário dela Aqui tem tudo Beleza Encontraram a evidência do tonal, já achei de novo Agora vamos ver isso aqui, encontre a evidência final Não, agora é isso aqui, com a casa do tesouro, encontre a evidência do tonal Não, agora é isso aqui Não, agora é isso aqui Não, agora é isso aqui, eu não entendo nada Certo, agora é isso aqui, se você ver alguém dentro da minha família Eu estou com a vigila de Stendhal, acredito que essa casa terás sido usada por vigilar worship E eu sou para você Tá bom né caraca, me atrapalhou O cara me quebrou Eu tava aqui e mandei outra missão Mori cara, sai de um momento que o outro Tá rapidinho Tá aqui né Aí ó Na Edrica aqui ó Cara, tu acredita que eu já vi um lugar desse? Eu lembro de ter feito essa missão Isso é isso, algo está dentro da casa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, eu sei que você está aqui Tem outra porta, veja se você pode abrir Veja se você pode abrir Se você pode abrir a porta Ok Caraca, não entendi nada Você pode abrir a porta, vai fugir Não, 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 não Deixa eu só deixar aqui Como é local fechado, eu acho que bizu a gente Usar as espadas mesmo Caraca Tá maluco Tá maluco, rapato, fez isso comigo Não é uma pena Deu mole Bem fechado, né Bem fechizado, né É uma pena Aqui, cadê-se? Aqui Cadê-se? Aqui Cadê-se? Tem mais nada Ah, peraí Tem mais alguma coisa aqui Ué, cheguei na tua entranha aqui mesmo Tem nada aqui não Ah, era aqui Acho que foi Uma armada hédrica? Uma armada hédrica? Did you think Molecbal, the lord of domination, would so easily reward you? What do you see from that little cage? Speak Yes, it's an altar É um daadrico mesmo Os daadrico mesmo Os daadrico mesmo são demônios, tá? Tá bom Revenge No I want submission I want the priest who did this To bend his knee And give me his soul He comes by To perform Boethia's insulting rites at my altar But he's been missing Captured and bound Left to rot Save him Let him perform his right One more time And when he does We will be waiting for him Entendi Entendi Então eu tenho que deixar ele agora Encontro sacerdote A placa tá trabalhando Pumando com esses bichos aí Vamos fazer o seguinte Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Aqui mesmo pra fazer a investigação Do Do amigo aqui E vamos fazer a missão dele lá Aqui ó Aqui ó, encontro sacerdote Então a gente vai terminar aqui Essa aqui, encontrar as evidências E o Tonai e o Eni Encontramos essas duas, a gente sai daqui E vai fazer do banho na água, tá bom? Do Buena Como é que é o nome do bicho? Do amigo aqui Boetia Boefia Então é isso gente, não deixa de se inscrever no canal Clica no sininho, compartilha o vídeo, dá aquele like Fui Então é isso gente, não deixa de se inscrever no canal E aí